Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Fabrício Piccoli aqui começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, começando mais um vídeozinho aqui, espero que vocês gostem, espero que ajude de alguma forma aí na vida de vocês, tá bom? Lembrando que se você do lado da telinha não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente, beleza? Obrigado a todos que estão se inscrevendo, mandando perguntas, compartilhando informações através dos comentários, ajudando até outras pessoas, beleza? Obrigado a todos, e você que é novo, se inscreve aí, deixe seu comentário, se você gostou, se não gostou, sua informação para agregar para o canal, e quem ganha isso, somos todos nós, beleza? Galera, esse é um vídeo que eu recebi essa pergunta há muito tempo, que é o que? Como vocês viram no título aí, é isso mesmo, é o remédio da maconha, né? Assumo bem polêmico, hoje é mais normal, né? Mas o tempo atrás foi muito polêmico, e assim, eu não tinha muito conhecimento, o que eu falo aqui, galera, é através do que eu vejo no cotidiano e tal, mas eu não tinha muito conhecimento de pessoas que usavam e tal, hoje eu já tenho. E até eu trouxe isso aqui, é embalagem, ó, tá vendo? Ele é o CBD, canabidiol, tá vendo? Esse aqui veio de, ó, é só embalagem, galera, ó, eu fui, tava na casa da cliente, ele tomou, e ele ia jogar embalagem fora, eu falei, não, me dê, porque eu quero fazer um vídeo e mostrar a embalagem. Esse aqui especificamente, ele veio importado dos Estados Unidos, demorou acho que dois meses para chegar, tem pra comprar na farmácia? Tem, né, mas é muita burocracia, tem que ter receita especial, né, todos os médicos que dão, e esse aqui veio dos Estados Unidos, ela importou o frasquinho, é um frasquinho assim, e ela toma todo dia 10 gotas, 8 ou 10 gotas todo dia, tá? E me perguntaram o quê? Me perguntaram se o óleo de canabidiol servia realmente para as doenças que a mídia estava colocando, que servia, né, para dores, epilepsia, enfim, todo mundo vê aí que o óleo de canabidiol, esse aqui é um deles, tá vendo? Esse aqui é um deles, se servia aí para tudo que a mídia fala. Assim, eu ainda não tenho propriedades para falar, estou fazendo esse vídeo só para não perder a embalagem, mas o que eu vejo no dia a dia, assim, que eu estou presenciando, eu estou acompanhando ela tomando, o médico já está tomando já há um mês, assim, ela toma isso aqui para as dores crônicas, ela tem dores crônicas de uma cirurgia que foi feita, né, e ela ficou com sequelas de dores, então ela sente muita dor, e remédio às vezes não resolve, e o médico passou esse óleo, e ela importou dos Estados Unidos, tudo legalmente, tá vendo? Olha, tudo certinho e tal, tudo beleza. Olha o que é a diferença do lá para o Brasil, o custo, aqui no Brasil é muito caro comprar isso aqui, e para importar fica muito mais barato do que comprar aqui, entendeu? Então, ela importou por esse motivo, e assim, o que eu tenho para falar sobre o óleo da maconha? Ela usa esse aqui, o CBD, para as dores dela, ela usa para as dores crônicas, quando o medicamento não faz efeito e tal. Ah, Fabrício, é igual fumar? Não, não é igual fumar, você fumar, você tem relaxamento ali, você fica brisado, na hora, né, galera? Mas, isso aqui não, você fica totalmente normal, ela tomou lá na minha frente, e eu vi, ela ficou normal, não teve nada de mais tranquilo. E até ela falou assim, ó, comenta lá no seu vídeo que começa a fazer efeito a partir de um mês, que agora que ela está começando a ver resultado com esse óleo da maconha, né, que serve para as dores. Ela tem muita dor, então ela está usando por causa disso. Mas, ela falou que agora, depois de um mês tomando, que está melhorando as dores delas, está passando com uma medicação, com o óleozinho que ela toma todo dia, 8 ou é 10 gotas. Mas aí a pessoa me perguntou se servia para outro tipo de doença e tal. Eu acredito que sim, porque a maconha é medicinal, apesar do preconceito, ela é medicinal, ela tem propriedades terapêuticas. Tem muita gente aí que usa para várias coisas, né, uso recreativo, uso para dores, uso para, já vi vídeos na internet de pessoas com conjunção, usaram, melhoraram. Mas, o que eu tenho de relato do meu dia a dia, que eu conheço, é pessoas, é ela que toma para a dor. E sim, para a dor dela, resolveu, está resolvendo, não é que vai sumir a dor, mas vai ajudar, vai combater ele. Então, está ajudando sim, a melhorar as dores delas, está melhorando muito mais do que, às vezes, um medicamento fortíssimo que ela tomava. Então, isso aqui, ele está ajudando sim, para a dor, ele é muito bom. Só que não é, o médico não vai passar para qualquer tipo de dor, né, não é assim que vai conseguir. Para ela tomar isso aqui, ela passou por vários processos de análise e vários medicamentos que ela tomou já muito. E, como um medicamento para a dor, você não pode estar tomando por muito tempo, porque ele prejudica alguns órgãos, etc. O médico receitou isso daqui para ela, para ela importar dos Estados Unidos. Porque o canabidiol, ele não vai trazer tantos maléficos para a saúde, como um pregabalina, um... Esses remédios da vida aí, que são fortíssimos, que podem afetar o rim, etc, etc. Então, galera, para a dor, sim, ele ajuda muito. Ah, mas se eu fumar um cigarro de maconha, eu vou ter as mesmas propriedades? Em tese, sim. Só que acontece, você fumando uma maconha, você vai estar a uso mais recreativo, né, galera? Às vezes, o CBD puro, ele dá o efeito mais terapêutico. Ele vai trazer mais benefícios, terapia para a sua doença, para a sua convulsão. É o tipo de problema que você está enfrentando. Então, isso aqui não pode ser tomado. Até lá, um dia ela fala, o remédio não chega, eu vou fumar um baseado. Eu falei, maluca, não faz isso, que é o baseado, você pode até ficar dependente, etc, tal. Não vai ter o mesmo benefício. Terapêutico. A maconha, você fuma, você fica tranquilo, relaxado. Ela ajuda muito nisso. Ajuda nas dores também. A outra pessoa tem mais um relaxamento, e a pessoa fica mais calma, mais tranquila. Serve para a ansiedade, entendeu? Você não conhece muitos maconheiros que são ansiosos. Todos são calmos, são tranquilos, etc, né? Então, a maconha, sim, ajuda em várias formas. Isso aqui foi muita polêmica, né? Por causa que as pessoas acham que maconha é droga, não sei o que lá. Realmente, ela está classificada como droga. Mas hoje, não tem mais esse preconceito. Até essa pessoa que toma esse óleo, tinha preconceito. Falava antes e tal. Eu, há muito tempo atrás, falei, por que você não toma? Fala para o médico, para passar o remédio. Não, pelo amor de Deus, maconha, que não sei o que lá. Hoje, ela faz uso. Então, o preconceito hoje está caindo bastante. Então, mas é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o óleo da maconha. A minha experiência com essa pessoa é que ela está usando para a dor, e a dor dela está resolvendo. Ela falou que já está um 70% legal. Não está usando mais aqueles medicamentos. E o médico falou assim que vai tirando gradativamente. E a intenção do médico é ficar só com o óleo. Porque ela não sei quantos fracos que ela importou. O valor que ela gastou vai ficar, acho que para 6, 7 meses. Que é menos do que você comprar esses medicamentos que ela está tomando. Para a dor, você gasta bem menos. Então, a intenção do médico é o quê? Ela, quando você diz que essas dores dela é crônica, não vai passar. Então, a intenção do médico é tirar todas as medicações e ficar só com o óleo, tomando uma vez por dia. E se isso der certo, vai ser muito bem para ela. Porque ela vai se livrar de uma carga de medicamentos, que às vezes pode fazer mal para ela. E vai ficar só com o CBDzinho, o óleozinho, que vai controlar a sua dor. Beleza? E também, assim, ela é uma pessoa muito agitada. Mesmo ela fazendo uso disso aqui, não está deixando ela mais calma, mais tranquila, mais... Como eu falei, a cigarra da maconha e você fumou, você vai ficar zen, tranquilo, de boa. Porque ele é uso recreativo. Vai direto para a fumaça, vai direto para a cabeça, você fica zen. Esse aqui é mais terapêutico. Então, ela não ficou mais calma, mais tranquila. Ela está normal, só está aliviando a dor dela. Porque tem vários tipos, né? Isso aqui é o CBD. Tem THC. Tem vários tipos ali que a pessoa usa para o que ela está precisando. Beleza? Então, mais ou menos, é isso que eu queria falar. Deixe nos comentários se você conhece uma pessoa que usa, que não usa. A experiência dessa pessoa. Vamos interagir com esse vídeo para ajudar mais pessoas. E, às vezes, a pessoa até pedir para o médico passar, receitar. E para também terminar de quebrar esse tabu que a maconha faz mal. Maconha não é porta de entrada para droga nenhuma. Sempre falei isso. O que é porta de entrada para as drogas é o álcool. O álcool que devia ser proibido, ao meu ver. Minha opinião, respeito a de vocês, respeito a de quem comentar. Você não vai comentar aí me xingando, falando isso, tal, tal, tal. Porque eu defendo, sim, a maconha, porque a maconha usada de forma correta, ela não faz mal. Já o álcool também, usada de forma correta, também não faz mal. Mas bebe aí quatro latinhas, cinco latinhas de cerveja. Você faz muita cagada. Você fumar um cigarro de maconha, às vezes, não precisa nem levantar do lugar, quanto mais fazer cagada. Mas, enfim, esse é um assunto indiscutível. Muita gente tem suas opiniões, suas coisas. Não estamos aqui para discutir isso. Beleza? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Ajuda nós. Estamos juntos. Valeu!